Música Essa área degradada, que equivale a mais ou menos 10 campos de futebol, fica no setor Licardino Ney, bem na divisa do Jardim Balneário Meia Ponte e Parque Balneário Meia Ponte. Há pelo menos dois anos, ainda na gestão do ex-prefeito Paulo Garcia, a Agência Municipal do Meio Ambiente fez uma retirada de terra em toda essa área aqui e dois anos depois, os moradores encontram com essa situação. A área degradada, não se sabe qual o projeto para essa região e o que a Prefeitura pretende fazer aqui. O Vanderlei, que mora há 18 anos aqui na região, ele até acionou a nossa equipe, porque ele também que mora aqui, os demais moradores não sabem qual foi a situação toda. Eu vou mostrar para vocês aqui, André, mostra aqui por gentileza. Toda essa área que está aqui, hoje tem grama, aquele barranco que a gente está vendo de mais de um metro de altura, tudo isso aqui era nivelado, era uma reserva, uma área ambiental, tinha toda essa área aqui. Olhando para esse lado aqui também, onde tem uma vala hoje, tudo isso aqui era reto. Segundo o Vanderlei, a Prefeitura veio aqui, tirou aqui muita terra, toda essa área rebaixada aqui, onde nós estamos agora, onde essa área aqui toda, equivalente a mais ou menos 10 campos de futebol, retiraram terra aqui para colocar num lago e alguns lagos que tem lá na frente. Mas por que? A pergunta que o Vanderlei e os moradores aqui fazem é, qual é o projeto que eles têm para essa área e por que tiraram tanta terra aqui, Vanderlei? Então, Luares, isso que eu queria saber também, porque na época eles vieram aqui, tiraram mais de 1.500 a 2.000 caminhões de terra, né, para colocar num lago aqui ao lado, no Parque Balneário. Sendo que a promessa deles, na época, falou assim, vamos deixar aqui um lago para vocês, fizeram a ligação do lago, fizeram a vala e encheram o lago, né? Depois que o pessoal da AMA, há dois anos atrás, esteve aqui retirando a terra, surgiu aquela grande erosão. O que é aquilo ali? É, isso aí faz parte da terra que eles tiraram, né, Luares, que eu acho que mexeu no solo e cada dia que passa aquele buraco ali está crescendo mais. O Vanderlei fez, né, algumas imagens, na época, quando eles estavam tirando a terra aqui, você chegou a enfrentar o pessoal, teve uma briga com o pessoal, para evitar que eles degradassem essa área. Inclusive, nas imagens aí, a gente vê retroescavadeiras, vê caminhões, quando eles estavam retirando essa terra daqui. O que você fez para tentar impedir que eles degradassem essa área? Ô, Luares, eu cheguei e falei com eles que não poderia tirar essa terra aqui, que ia degradar essa área ambiental. E não quiseram me ouvir, falou, não, não, vamos tirar a terra aqui e vamos jogar para o outro lago. E não quiseram ter conversa, não me deu nem ouvido. Você já chegou a procurar a agência, a AMA e também o Ministério Público. O que aconteceu? Que resposta que eles deram para você? É, eu cheguei na AMA, tem entrada no Ministério Público, na polícia, no patrimônio público e até hoje, nenhuma resposta também. Ninguém te respondeu nada? Ninguém me respondeu. Então, é uma grande pergunta e uma pergunta aí que você já fez para vários órgãos ambientais e ninguém te fala o que aconteceu aqui? Ninguém me fala. A Eliana também é moradora aqui do bairro e, assim como os demais moradores, a pergunta que vocês fazem é, né, por que tiraram a terra e qual o projeto para essa área aqui? Exatamente. É o que nós queremos é uma resposta e aguardamos esse beneficiamento, que aqui praticamente é bem próximo ao centro, uma região abandonada, né? Atrás dessa mata aqui, ó, fica, né, passa o rio Meia Ponte. Aqui é uma área de preservação ambiental, mas o que a gente vê aqui que virou o quê? Local para jogar lixo e não trouxeram nenhum benefício para cá. Nenhum benefício, nenhum. Eu moro aqui desde 2011. Por que que tiraram a terra daqui? É o que nós queremos saber. Por que que tiraram? Para onde que foi? Se não tinha um projeto para fazer algo aqui, os lagos, por que? Por que remover a terra? E a luta dos moradores aqui do setor para preservar essa área ambiental aqui é antiga. Basta ver essa calçada que foi feita aqui, esse calçadão feito aqui, né, isso tudo foi construído pelos moradores, não foi a prefeitura que fez? Não, Luares, não foi a prefeitura que fez, que juntou cada morador aqui, dividiu, fizemos isso aqui. Então deixamos tudo bem arrumado, porque sempre pedindo, pedindo para fazer alguma coisa e nunca foi feito. Então decidimos, por conta própria, fazer essa calçada aqui para evitar que o mato transbordasse, passasse para o lado da rua, do assalto. Agora chama a atenção que a calçada foi quebrada ali na ponta, né, com a passagem dos caminhões e as máquinas para retirar a terra daqui e acabou danificando a calçada que vocês fizeram. Corretamente, isso que aconteceu. E nada foi feito, deixaram do jeito que está aí, só o prejuízo. Você está vendo agora imagens de um lago que foi feito pela própria AMA, a Agência Municipal do Meio Ambiente, aqui nessa região. É um espelho d'água, né, uma área coberta por água, inclusive água cristalina, transparente. Esse lago foi feito na mesma época pela Agência Municipal do Meio Ambiente. A imagem é de um lago bonito, quer dizer, era até um benefício aqui para vocês, Wanderlei. Sim, Wanderlei, era um benefício, né, então eles tiraram essa terra falando que ia fazer esse lago, fizeram a ligação da água e todo mundo juntou também, plantaram, a gente plantou as árvores e tudo, né, compramos peixe, colocamos e... Parecia um benefício. Parecia um benefício e de repente chegaram do nada, vão fechar e sem falar o porquê. Agora vamos mostrar o que virou o lugar que era esse lago. Quando é esse lá, Wanderlei, aqui ó, fica bem nessa área, olha ali, André, já está toda cheia. Essa área que a gente viu aí, que tinha um lago, agora está seco, está daquele jeito ali, ó. Bom, vamos descer aqui, Wanderlei, nessa área, né, para a gente chegar até o local onde era o lago. Era um benefício que os moradores aqui estavam usufruindo, inclusive comemorando, né. Agora o que a gente vê aqui, tem mato, só não está pior, porque os próprios moradores têm feito a limpeza. Olha aqui, André, o que virou, olhando de perto. Isso aqui então, Wanderlei, era o local, era aquele espelho d'água que você mostrou para a gente agora há pouco. Exatamente, Lórias, era aquele espelho que estava ficando até muito bonito, né, que era até um benefício para todos os moradores aqui. Vocês colocaram peixes, plantaram árvores aqui em volta, vocês estavam ajudando a manter o lago. Exatamente, colocamos peixe, pato, ganso, juntou todo mundo, plantou várias árvores e nem assim eles... Agora, por que a AMA veio aqui e fechou esse cano, né, que trazia uma água lá da parte de cima, né, por que a AMA veio aqui, fechou a água e secou esse lago aqui? Então, Lórias, até hoje ele não tem essa resposta, já chegaram com os caminhão, patrola e terra para tampar tudo aí e deixaram desse jeito. Tem imagens feitas aqui pelos moradores que mostram, inclusive, os peixes que tinham aqui morrendo porque fecharam a água que vinha para cá. Exatamente, Lórias, e se você filmar mais lá na frente, você vai ver que tem até guarda-roupa, o povo está jogando lixo agora, né, não sei se é daqui, se é pessoas que vêm de fora à noite e acabam jogando, né. Eu queria que esse aqui fizesse alguma coisa, né, Lórias, que beneficiasse a sociedade aqui, que é uma área grande, é uma área que dá para ser feito muita coisa. Para você ter uma ideia, Goenia 2 hoje, como está lá, muito bonito. Então, dá para fazer assim, é só querer. Olha aqui, o André está caminhando agora no local onde era o espelho d'água, né, onde era o lago, e que hoje virou isso aqui, ó, só tem mato, né, algumas pessoas jogam lixo aqui nessa área, e os moradores não sabem, né, o que vai ser feito nessa área. Olha aí, ó, virou isso aqui, onde era um lago, onde tinha aqui peixes, onde poderia ser uma pista de caminhada em volta, né, virou toda uma área degradada e mais uma vez faz aquela pergunta, né, a gente tem que fazer aquela pergunta. Qual é o projeto que a Prefeitura e a AMA tem para essa área e por que que essa área foi totalmente degradada? Quando a Agência Municipal do Meio Ambiente começou a mexer nessa área, os moradores acreditaram que essa calçada feita pelos moradores, ela teria sequência aqui até a parte de outros lagos que tem lá em cima. Só que aí o que aconteceu? Isso aqui virou depósito de lixo, Vanderlei, e abandonado, né? É, exatamente, Eduardo, inclusive chegou a ser feita a compactação de cascalho para receber a massa asfáltica aí, né, para fazer uma pista de caminhada, né? Isso aqui era asfaltado, segundo Vanderlei, mas a passagem de tantos caminhões retirando terra de máquinas acabou com o asfalto aqui. Exatamente, é o que você está vendo aí, Eduardo, como é que ficou isso aí. Dá para ver até alguns restolhos aí de pedaços de asfalto, massa asfáltica, né? Tem vestígios de asfalto aqui, isso foi de tanto passar caminhão e as máquinas aqui? Corretamente. Tinha asfalto na sua porta? Tinha asfalto, agora só tem lixo e barro. E lama? E lama, e cachorro e tudo, e a empresa é grande. E do outro lado, você convive com quase que um depósito de lixo ali. Um depósito de lixo fede 24 horas, é carniça, minha rua é cheia de urubu, isso aqui é uma vergonha. Pessoal, vem de longe e joga lixo aqui? Vem de longe e joga lixo aqui. Joga resto de supermercado, indústrias aí de frios, joga tudo aqui. Então aqui virou um depósito de lixo. Depósito de lixo e de confecção também. Se andar mais à frente, vai achar muito saco, cheio de resto de material de confecção. E aqui onde a gente vê o mato, deveria ter um calçadão, pelo menos foi isso que eu ia falar para vocês. Exatamente, era para ter um calçadão, aqui era para ser uma rua bonita. Olha aí, tem isso aqui, tem um pedacinho de asfalto ainda, olhando de fora a fora, mas na frente o que a gente vê é só barro, lama, porque o asfalto foi todo destruído aqui nessa avenida, que margeia essa área ambiental. Aqui, então virou isso aqui, um lamaçal. Toda a terra retirada lá da parte de baixo que nós mostramos até agora, teria sido usada aqui nessa parte do Parque Balneário, que fica próximo a esse lago aqui. Esse lago aqui foi feito pelos moradores. O jornalismo da Record já até mostrou, na época, a polêmica envolvendo aqui a construção desse lago, que os moradores fizeram. A prefeitura veio aqui para fazer esse segundo lago, que está aqui desse lado, e também um outro lago que seria construído, onde tem essa área verde aqui. Então, Wanderlei, a terra tirada de lá foi usada para aterrar esse calçadão aqui. Exatamente, Lá, eles trouxeram tudo para cá, com o intuito de fazer alguma coisa lá. Mas aí o que a gente vê aqui, olha aí, o que tem aqui é a terra, não tem nem calçamento aqui. Não, não tem nada, né? E aí a gente fica sem entender, né, que barbaridade é essa, que projetos são esses que a prefeitura vem fazendo, que a gente não consegue entender. Na época, quando o jornalismo da Record TV esteve aqui, essa área todinha estava sendo escavada para a construção de mais um lago. Seria o terceiro, né, que tem o primeiro, que fica lá na frente, né, que foi feito pelos moradores aqui do bairro. Esse outro aqui, que foi feito pela prefeitura, né, e um terceiro, que seria feito, né, a prefeitura começou a fazer aqui também desse lado. Mas o Matagal cresceu, né, a gente vê, inclusive, a água saindo do lago, caindo aqui, mas a gente não sabe mais o que virou isso aqui. Então, a pergunta é, era um projeto que não foi para frente, né, foi um projeto que não foi para frente, ou o que foi aqui, Wanderlei? Olha, Eduardo, eu acredito que nem projeto isso aqui deveria ter, né, eu imagino isso, acho que fizeram meio que nas coxas mesmo, né, e do jeito que eles quisem fazer, né. Mas espero que agora resolva, faça alguma coisa com o projeto, tudo certinho, conclua todas essas coisas. Nunca foi discutido com os moradores a construção de um complexo de parque, nada disso aqui? Não, nunca foi discutido isso. Pois é, então, o que o Wanderlei e os demais moradores aqui do bairro, o que nós queremos saber é, qual é o projeto da Agência Municipal do Meio Ambiente para essa área, por que que foi feita aquela escavação, retiraram tanta terra e deixaram aquela área degradada, e por que que, aparentemente, essa obra aqui não foi concluída? São perguntas que nós e os moradores aqui queremos respostas. Legenda Adriana Zanotto